Estamos com ele, Sonic, o Junior Galimimus Trollador. Estamos na nossa fase juvenil, a fase da adolescência. Estamos aqui com o mais perigoso dinossauro que já andou nas terras do The Isle. E... eu acho que a gente vai conseguir trollar, galera. Isso significa que a gente vai conseguir eliminar um Apex? Sim. Quer dizer, não. Mas pelo menos a gente vai poder zoar um pouquinho. O que é o objetivo do Galimimus Trollador? A zoação total. É claro. E eu vou ir correndo aqui, tentando encontrar alguma coisa pra gente trollar. Espero achar alguma coisa, galera. Sério mesmo. E também espero que a nossa zoeira seja a mais perigosa possível. Eu quero estar no meio dos grandões. Olha só o tamanho meu, cara. Até me camuflo aqui, velho. Que isso? Uma dádiva dos ninjas. Algumas pessoas devem estar se perguntando agora... Russell, por que Sonic? Se ele é branco? É que, galera, a gente tá na nossa forma primordial aqui, ó. Nossa forma máxima do Sonic. Quando ele fica... Na verdade, não tem nada a ver mesmo. Só quis botar The Sonic. Olha só o monstro colossal que eu encontrei aqui. Um trezinossauro. Onde é que será que ele vai? Vou seguir ele. Vamos lá. Só não dou um chute porque ele é um pouquinho mais alto que eu. Mas só um pouquinho. E ele é muito rápido. O cara já tá lá longe. Eu já tô cansado aqui, ó. Me espera aí, por favor. Ele tá me levando pra algum lugar. Provavelmente pra Doca dos Humanos. Me mandou um gritinho ali, um grunhido. Ah, não, velho. Ele é rápido demais pra eu acompanhar. Infelizmente, vou ter que deixar passar essa, Teresina. Eu vou correr aqui, ó. Em direção ao laguinho. Porque eu sei que daqui a pouco eu vou ficar com fome. Até eu chegar no lago. O The Raptor is. Ali, ó. Ih, vai enfrentar. Será? Olha, ó. No. Ih, eu achei que ia dar uma paulada no Uta. Esse aí parece ser bem de boa, esse Teresina. Mas não sei. Tô que nem um farol aqui, brilhoso. Porque olha a minha coloração. Tudo branca, fosforescente. E eu não tenho vida. Eu tenho vida, amigo, amigo. Ai, obrigado. Por favor. Não, não tinha. Não. Não. Socorro. Ai, tu tô mordendo. Vocês viram? Tu tô mordendo. Não. Monstro. Ainda bem que tudo não se passava de um sonho, não é mesmo? Amizade. Amizade? Eu acabei de escutar amizade? Oh, tem um giga aqui. Ih, tem o Tiranossauro Rex aqui, Albino. Opa. Mandar amizade também. Albino com Albino. Por favor. Não me trole. Eu ainda estou aprendendo a arte da zoeira. Ih, eu dei de cara aqui com um super grupo, hein? Giga e Rex. Chegar aqui mais um pouquinho perto. Espero que eu não seja eliminado. Por favor. Eu sou aqui jovem ainda. Temos muito pela frente. Muitas zoeiras para criar. Olha. Acho que nem estou me enxergando. Tão pequeno que eu sou. Chegar bem na mãe aqui, ó. E aí, pessoal? O outro. Caraca, velho. Olha isso. Por favor, não me elimine. Eu só sou um Galimimos. E aí, Rex? Aqui, ó. Nossa, que so... Vou mandar aqui, ó. Uma dancinha. Aí, pronto. Olha, ele está dançando também. Aí, muito obrigado. Vou ficar junto com vocês, tá bom? Vou me camuflar aqui, ó. Invisível. Nem está me enxergando mais. Ah, olha que bonitinho, galera. Estou com o pessoal aqui, reunido. Sou parte do grupo agora. Eu espero, pelo menos. Porque teve uma vez lá que me mandaram amizade e depois me eliminaram. Quero uma só desastreia! Tá, vamos indo. Vamos lá. Mostrar o que manda para esses herbívoros. Somos carnívoros vorazes. Por favor, podem me esperar aí. Eu estou, tipo, aqui atrás. Cansando. Ei. Aí, ó. O outro está vindo. Eu acho que esse Giga me adotou. Não foi nem os rex. Muito obrigado, Giga. De coração mesmo. Aí, vamos indo. Está me acompanhando aqui, ó. Acho que ele vai me defender. Perfect. Ali na frente eu estou vendo o meliante. Carnotauro. Ok. Espero que esse Carnotauro aí, ó. Sinta a dor. Quando se aproximar da gente. Nada agressivo, né? Nada agressivo. Eu lhe estrago amor. Giga, eu não quero dizer nada, mas... O Carnotauro está meio que olhando para mim, assim. Dando uma olhadinha. Por favor, me proteja. Ai! Não! 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 Ai! Socorro! Aí. Ai, beleza. Caraca, velho. Ai, não. Ai, mandou amizade. Amizade. Amigo, amigo. Nossa. Cada dinossauro que chegar perto é um susto. Ai, eu não confio muito. Eu não confio. Amigo, aqui, ó. Calma, Carnotauro. Amigão, aqui, ó. É brother. Eu faço... O cara me deixou para trás. Ele me adota e me deixa para trás. Ó, foi embora. Beleza. Olhando para o lado bom agora, pelo menos não tem ninguém querendo me atacar, né? Me eliminar e tal. Esse Giga, pelo menos, ele meio que volta. Vai para frente. Pelo menos isso. Ele chega aqui em mim. Ver como é que eu estou. Os outros não estão nem aí. Eu estou escutando Camara. E, ó. Uta. Ai, ai, ai. Uta. Sou meio traumatizado com Uta. Ô, por favor. Elimina esses Utas aí para mim. Olha lá, galera. Um Mosasauro. Brincadeira. Um Sukumimo. He, he, he. Essa piada nem teve graça, mas eu quis fazer aqui só para zoar mesmo. Não tem graça, cara. Não tem graça. E parece que o Sukumimo ali está se divertindo bastante. na amizade daqui. Estamos aproximando já da doca dos raptores. Por que raptores? Porque geralmente tem raptor aqui sempre, quase sempre, pelo menos. E já escutei Uta também, agora há pouco. E agora de novo. Então significa que tem aqui por perto. A gente sabe o que aconteceu, né? Na minha vida passada. Ali está os Uta. Ali está ele. Caraca, teve uma luta aqui também, né? Eu tenho uma carcaça gigante de Giga. Tem uma família de Uta ali, um do lado do outro. Estou contigo, Giga. Também suspeito deles. Eu também. Vem aqui, pequeno. Pequeno. O cara é dez vezes maior que eu. Vou indo ali para o meio da doca. Vamos dar amizade aqui. Por favor, galera. Estou na paz. Olha, tem um alhinho ali, ó. E aí, alhinho? Vou chegar perto dele aqui, ó. Esse alhinho aí é meu suspeito. Merece um chute. Brincadeira, se eu chutar o cara, todo mundo dessa doca vai atrás de mim. Ele tem toda a razão. E aí? Filhote para filhote. Isso aí. Broderagem dos filhotes. Vou deitar aqui e me camuflar. Pronto. Ninguém me vê? Não, calma aí, calma aí. A gente não está totalmente camuflado ainda. Calma aí. Calma. Calma aí. Calma. Três dias depois... Não rolou. Tá, não rolou. Olha ele aqui, ó. Vou dar amizade de novo. Ah, sentou do meu lado. Ah, que bonitinho. Beleza, vou ficar com ele aqui. Camufladões. A batalha com esse Giganotossauro foi meio feia, né? Quebraram o pescoço do cara aqui, ó. Olha isso. Ai, ai, ai. Sucumimo. Nossa, passou atrás da gente. Tá. Ai, eu achei que o Sucumimo ia atacar. Olha o luta. Ai, caraca. Que susto, velho. Calma aí. Olha, deixa eu ver. Ele está ali, ó. Você perdeu de vista já. O Rex veio atrás de mim, velho. Nem vi. Eu nem vi aquele Rex. Vamos correr aqui, ó. Pronto. Me camuflei de novo. Olha o Uta está chegando. E aí, Uta? Sai daqui, seu cachorro. Caraca, eliminaram o filhote do Espino aqui, ó. O cara não teve nem um dia de vida, praticamente. Tadinho. Olha, eu escutei outro halo. Mais um giga aqui com a mandíbula fraturada. Passa um band-aid aí, brother. Graçadão você, hein. Realmente, um comediante nada. Aqui ele está de boa. O pessoal aqui está meio na manha. A gente também está de boa aqui. Mandar amizade. Calma. Calma aí, cara. Sem grandes... Sem grandes desavenças, por favor. Ai, estou escondidão, pelo menos. Ó, ó. Se liga, se liga. Deu um chute no cara, velho. Ó, mandou amizade. Amigo, amigo. Se isso, amigo. Isso aí mesmo, amigo. Tá, foi embora. Ficou com medo, foi embora. Lá em cima. E aí, halo? Esse aqui eu não vou chutar porque ele foi brother. Foi brother. Tá, eu vou correr aqui pra cá. Vamos se afastar um pouco. Porque, tipo, está meio perigoso aqui também, né. Embora todo mundo meio que seja amigo. Vou só pular aqui, ó. Pronto. Pulei. Perdei. Vamos entrar aqui dentro dessa casa? Eu acho que eu sei como. Espero que eu consiga, pelo menos. Tem alguém aí dentro? Não estou vendo nada. Acho que não tem ninguém, não. Vamos correndo aqui para minha nova casinha. É aqui, se eu não me engano. E... Olha a mágica alohomora. Não sei lá como se chama isso. Olha só. Estamos aqui numa parte mais... Como é que entra aqui, velho? Não sei mais como é que entra. É, eu não sei mais entrar, galera. Me desculpe. Sou uma derrota. Me perdoem isso. Mas, pelo menos, eu vou ficar aqui escondido, ó. Aí, pronto. Vou ficar aqui dentro mesmo. E bom, galera. E vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido aí com o nosso Sonic. O Galimimus Trollador Jr. E valeu. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E talvez a gente faça uma continuação. Quem sabe. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Estou escutando muitos passos. Muitos passos mesmo. Deixa eu só ver o que é. Olha do outro. Caraca, quanto passo. Dá até medo isso. Olha isso. Será que teve outra batalha? Será que a gente pode passar por aqui? Olha isso. Não, não pode não. Tomei ali uma porrada do container. E chegou um camarassauro. Camarassauro é meio sinistro. Mas não vou me meter. Valeu aí, galera. Fui. Tomei ali. Tomei ali. Tomei ali. Legenda Adriana Zanotto